Fala, gente! E aí, tudo bem com vocês? Hoje vim aqui com um novo vídeo de um desafio. É da minha mãe. E assim como minha irmã, como em outro vídeo eu gravei para vocês, ela também pediu para eu ir guardando. Minha irmã entrou na mente dela, juntamente com meus vídeos, claro, minhas dicas, e ela concordou. E ela se baseou um pouco nessa tabela aqui, que já tem vídeo no canal falando sobre essa tabela. Então aí eu vim abrir aqui com vocês. Aí ela não tinha um cofrinho, eu também estava sem nenhum. E aí a gente usou essa caixinha aqui para guardar as economias dela. Aí eu vou abrir aqui com vocês. Ela está lacrada, mas eu vou cortar aqui mesmo. Fiz um cortezinho aqui que era para guardar como é. Uma caixa é fácil abrir. Só que ela disse que provavelmente não seguiu, ela ia me dando dinheiro, né? Eu deixei, imprimi a tabela para ela. Fiz no caderno, na verdade, dei a ela. Só que ela disse que não lembro de ter seguido certinho. Tinha um mês que ela colocava menos, outros colocavam um pouco mais, sabe? E às vezes ela não colocava por mês, às vezes ela colocava tipo duas semanas no mês. Acho que ela demorou uns cinco meses só para juntar esse dinheiro aqui. A gente não sabe se ela bateu a meta da tabela. Vamos descobrir agora aqui com vocês. Ela disse que não, mas vamos verificar aqui. pegar as notas dela. E prontinho. Agora deixa eu organizar as notas aqui para contar com vocês. ансas do que woods. Tchau, tchau. E a meta dela, gente, era apenas economizar mesmo. Ter um dinheirinho pra gastar, sabe? Guardado ali pra uma necessidade maior, quem sabe. Ou apenas pra ir pegando o hábito da economia, que é sempre bom, né? As de 10 reais. Agora as de 5. De 2 reais, apenas uma. Nota de 2 reais e essas são as de 5. Eu vou anotando aqui embaixo pra gente poder somar no final. Deixa eu sentar. Deixa eu ver se tá dando, vou ficar em pé, pra visualizar melhor. 100 reais, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 reais. As notas de 50. Que eu vou botar aqui de 50. 800. De 20 reais. 20, 40, 60, 80, 100 reais. 100 reais, notas de 20. De 20, de 20, 100 reais. De 10 reais. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90 reais, de 10 reais. De 10. De 5 reais. 10, 20 e 5. 25 reais. De 5. 25 reais. E de 2, 2 reais. 2 reais. Agora vamos somar. Gente, eu vou somar com o celular, sério, pra não usar minha cabeça. A meta era 1.080 reais. Tem vídeo dessa meta, viu gente? Vão lá assistir. Aqui. Vamos somar. 800, mais 100, mais 90, mais 25, mais 2. 1.017 reais. Cara, chegou muito perto. Muito perto. 1.080 reais. Ai, que bom, né? Feliz por ela. Aqui, gente, pra vocês visualizarem. Vou colocar aqui. Mãe, tá assistindo esse vídeo? Quase conseguiu, moleque. Arrasou. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito. Tava fácil somar aqui, né? Mas eu tava com preguiça, não vou negar. Essa hora assim do dia, energia pra nada. Cabeça pra nada mais. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comenta, compartilha. E desafie alguém pra fazer junto com você, ok? Beijo e até o próximo vídeo.